A Académica a deslocar-se atrás dos montes para defrontar o Mirandela em jogo da 2ª Iluminatória da Taça de Portugal muito público presente no estádio de São Sebastião muito público afeto da equipa da casa mas também muitos adeptos a deslocarem-se até a Mirandela para apoiar a Briosa Ivo Vieira a estrear Guilherme na baliza e também Tiago Duque na zona central da defesa Diogo Ribeiro também o 1º jogo capitão da Académica Este livre direto do Mirandela foi talvez a única situação de maior perigo nos primeiros 45 minutos Guilherme a defender Os golos vieram na 2ª parte 1º do Mirandela contra-ataque A defesa da Académica não conseguiu tirar a bola e Ersan oportuno a fazer 1-0 para a equipa da casa A bola a sobrar para o avançado da equipa da casa que não desperdiçou Guilherme nada podia fazer Estava feito o 1-0 em Trás-os-Montes Académica e agora atrás do prejuízo E depois do 1-0 foi o Mirandela a estar perto de adiantar o marcador Remato já dentro da área mas a bola a sair A Brioza ia atrás do empate aqui este canto Ricardo Dias a surgir em boa posição mas o cabeceamento a sair por cima O treinador da Académica Iver a fazer entrar Diocê uma opção que se viria a verificar decisiva para o jogo avançado cameronês fez o empate aos 84 minutos cruzamento de Arramis depois de um bom passo também de Tozé Marrec mas Arramis a cruzar para a cabeça de Diocê fazer o 1-1 A Brioza a chegar ao empate e agora atrás do 2-1 algo que se viria a verificar já depois dos 90 minutos Novamente Diocê na jogada o avançado cameronês junto à linha a conseguir cruzar para a entrada da área e Nelson Pedroso de pé direito a bola ainda toca ali num defesa da equipa da casa e acaba por trair o guardião do Mirandela e a Académica a consumar a reviravolta aos 93 minutos Estava feito o resultado a Académica segue em frente na Taça de Portugal depois de derrotar uma boa equipa do Mirandela e aí a